Cara, se quer uma das transições que eu mais curto, com certeza, é essa. Cara, nesse vídeo eu vou te mostrar 10 melhores transições do Vegas Pro 19 que você precisa usar hoje mesmo. Cara, tem 5 transições, a maioria das pessoas curtem bastante e eu vou mostrar nesse vídeo elas. Cara, vamos lá, tô na versão 19 como eu disse, mas qualquer versão que você tenha provavelmente vai ter as mesmas transições, ok? A dica que eu te dou pra você que quer fazer uma transição entre vídeos assim, e você pode ver que quando você faz uma transição assim, pode ver que o áudio vai junto, né? Então não é legal. Então o que eu te recomendo? Antes de fazer a transição, você simplesmente desagrupa esse arquivo que você quer fazer a transição, ou você abre essa caixinha aqui de ignorar eventos agrupados e simplesmente pega isso aqui, ó, e faz aqui uma transição. Tipo, ah, um segundo, você vai lá e solta. Cara, a primeira transição que a gente vai usar é a Venetion Blinds, eu acho que é assim que se fala. Então você vem aqui na aba de transições e você pesquisa aqui, aqui ó, Venetion Blinds. Cara, essa transição eu recomendo que você use ela pra abrir cena, ok? Por exemplo, aqui no começo aqui, ó, por exemplo, no começo da minha cena, eu posso estar pegando ela e estar jogando aqui pra cá, ó. Olha como que ela é interessante, ó. Ela abre a cena. O legal é que aqui na aba de configurações, o que você pode fazer, ó? Pode ver que tem uma linha preta aqui, ó. Aqui nessa segunda opção, você deixa a animação mais suave. É só isso que eu recomendo que você mexa aqui, ó, na suavização. Então a gente pode arredondar aqui pra 150, pra mim é a melhor opção. Vendo, ó? Ela abre a cena assim, ó, acho que fica bem legal. Bora pra segunda transição. É a Uni.Speruser Blur. Então você vem aqui e pesquisa Uni.Speruser Blur. Você pega ela aqui, ó. Olha que interessante que ela é, ó. Ela dá esse efeito, tá vendo, ó, de desfoque. Cara, eu acho muito da hora, ok? E, cara, aqui na aba de configurações, a única coisa que eu recomendo que você mexa é no Esperuser. Você consegue regular a intensidade do desfoque, no caso do brilho. Então aqui, ó, quanto mais você aumentar, mais brilho fica. E aqui no Blur, quanto mais desfoque também, ó. Bora pra terceira transição. S-Wipe Pixelate. Aqui, ó, S-Wipe Pixelate. Cara, essa transição eu recomendo pra você que faz muita gameplay de Minecraft, por exemplo. Pega o default, você joga aqui pro seu evento. Olha a transição que é, ó. Esses efeitos de pixelização. E aqui, é claro, que na aba de configurações, você pode regular a quantidade de pixels. Se vai ser poucos pixels, se não vai ser muitos, enfim. Olha lá, ó. Cara, se você quiser aprender Vegas Pro de uma vez por todas, eu tenho o meu curso de graça que eu criei em quatro videoaulas, bem passo a passo. Cara, vou deixar aqui na descrição pra você pegar. É de graça. Corre. Quarta transição. BCC 3D Extruse Imagem Shutter. Acho que é assim que se fala. Então, cara, você vem aqui na aba de transições e pesquisa aqui, ó. BCC 3D já vai aparecer. Cara, essa aqui, basicamente, acho que muitas pessoas já viram. Olha o ressalto que ela dá, ó. Dá esse negócio de 3D. Cara, eu acho muito legal, mas eu acho que depende muito da cena. E pra você que quer, eu recomendo que você use essa transição mais longa, tá? Pouco, ela fica muito estranha. 3 segundos. Acho que ela fica mais interessante, tá vendo, ó? Você consegue ver ali as partículas quebrando e a cena quebrando. Quinta transição. BCC Race Dissolve. Cara, eu gosto bastante dessa transição. Então, você pode vir aqui na aba de transição e tá pesquisando aqui, ó. BCC Race Dissolve. Pegando ela e jogando pra sua transição, olha como que é o resultado que ela dá, ó. Cara, eu acho que fica muito legal pra você fazer várias coisas. E aqui na aba de configurações, a única coisa que eu te recomendo que você mexa aqui é na intensidade. Porque você mexe na intensidade aqui, que você consegue deixar mais brilho, quanto menos brilho. E a quantidade desse negócio aqui, ó. Eu recomendo que você aumente bastante quando você quer fazer aquelas cenas de relembrar, esse tipo de coisa. Que fica bem legal. Tá vendo? Vai ficar bem insano. Cara, bora pra sexta transição. S-Film Roll. Pegando ela e jogando pra sua transição, olha que interessante essa transição, cara. Cara, eu acho ela muito irada. Muito irada mesmo. E, cara, aqui você pode mexer várias coisas. Como o desfoque de movimento, que eu deixo ele bastante. Eu recomendo que você mexa, deixa bastante. Vou até arredondar aqui pra 0,100. Aqui no Glow Width, eu deixei em 0,100. Aqui no Damage, cara, você pode aumentar bastante. Eu gosto de brechar no máximo. Cara, só isso que você vai fazer aqui. Olha como que fica legal o resultado, ó. Cara, fica muito da hora. E, cara, qualquer transição, você pode estar sofrendo um preset, ok? Aí vai ficar aqui do ladinho, basta você pegar a transição com o preset pronto e tá jogando. Cara, eu criei meu treinamento completo com mais de 250 aulas, o Edit como Youtubers. Cara, literalmente, pra você que quer um atalho pra dominar a edição de vídeo por completo pelo Vegas Pro e não quer, basicamente, ficar se matando aqui no YouTube procurando vídeos de como fazer tal coisa, meu treinamento vai servir pra você. É bem passo a passo pra você chegar a nível de fazer qualquer edição de qualquer youtuber do mercado hoje em dia. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Cara, independente do dia que você estiver vendo esse vídeo, com certeza você vai estar até com mais aulas, inclusive. Bora pra sétima transição. S-Disover Shake. Então aqui você é só pesquisar Shake que já vai aparecer, ó. S-Disover Shake. É basicamente uma transição de tremedeira, mas temos que configurar ela. Jogando ela normal, olha como que fica, ó. Vendo? Ela treme demais, tá vendo? Mas fica interessante, você pode escolher assim. O que a gente vai ter que fazer aqui nas configurações? Aqui no Disover Speed, cara, vai deixar 6 mil, ok? Cara, deixa 6 mil, se você quiser o mesmo resultado que o meu. Aqui na Amplitude, cara, você deixa 0,40. 400. E, cara, aqui na Frequência, deixa 40, cara. 40 vai ficar perfeito. Só mexendo nessas opções, olha como já fica bem mais interessante, ó. Tá vendo? Ela treme bastante, ó. Só que não é tão exagerado assim, entendeu? Cara, bora pra oitava transição. BCC e Switch Pen. Ela é muito interessante. Então basta pesquisar e Switch Pen já vai aparecer, ó. Aqui, ó. BCC e Switch Pen. Pegando ela e jogando, ó. Olha que legal, ó. Cara, essa transição eu acho ela muito irada. Dá pra fazer ela sem plugin, mas demora pra caramba. Inclusive até ensinei. Mas aqui, cara, é muito interessante. A única coisa aqui na aba de configurações que você deve mexer é na intensidade do Motion Blur. Quanto menos Blur, ó, você pode escolher. Eu deixo bem pouco pra não ficar tão forçado. Não é não? Fica bem mais suave. Bora pra nona transição. Flash. Ela é nativa do Vegas Pro, então é mais fácil ainda. Base é pesquisar Flash. Pode ser que ela tá até como favorita. E, cara, temos vários presets. O preset que eu gosto é esse terceiro aqui, ó. Pegando e jogando, ó. Olha que legal que ele faz entre as cenas. Ele dá basicamente um brilho e volta assim, ó. Acho muito legal. O default, ele basicamente só dá um brilho branco. Quer ver, ó. Dá só um brilho branco. É mais suave. Aqui na aba de configurações, cara, não precisa fazer nada, tá? Eu acho que assim o padrão fica mais legal. Bora pra décima e última transição, que é a melhor de todas. BCC Cross Glitch. Cara, eu acho muito irada essa transição. Pesquisando aqui, ó. Você pega ela, pode ver que não tem presets algum. Pega o default mesmo e joga aqui pra cá. Mas temos que configurar primeiro. Olha que irada essa transição. Cara, é uma transição de Glitch que eu acho a mais da hora que tem. Quando você coloca o som, fica muito irada. Aqui na aba de configurações, cara, eu recomendo que você não faça nada. Eu recomendo que você venha na aba de FX Browser. Pegue um preset específico aqui, ó. Basta você estar clicando e dando um play, ó. Você consegue ver. Só que aqui, cara, ele fica fazendo um pré-render assim, ó. Demora pra caramba. Então você pode vir aqui, ó. Nessa opção. Deixar aqui basicamente em quarter. Aqui, ó. Vai ficar mais rápido, ó. Consegue ver mais rápido. Tá vendo, ó? Basta você clicar na transição que você quer e dar um play, ó. Você vê qual que é, tá vendo, ó. Eu gosto da terceira, então basta você dar dois cliques e vir aqui em aplicar. Ele já vai aplicar, tá vendo, ó. Fica bem top. Cara, quer aprender mais sobre Vegas Pro? Se inscreve aqui no canal que eu posto três vídeos toda semana pra te ajudar de coração. Entra nos links da descrição pros cursos de graça e o curso completo. Boa noite.